Ai, toma uma leite, valga! Pra gente começar essa festa, galera, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Cinco! Três! Dois! Um! Parabéns, Valdelice, você está recebendo uma loucura de amor! Uma salva de palmas pra ela, pessoal! Ai, que bacana! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, também merece uma salva de palmas. Em primeiro lugar, uma salva de palmas pro amigo Wagner! Uma salva de palmas mais que especial pra Amanda! Uma salva de palmas pro Pedro Henrique! Palmas pra Ana Luísa! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra Galera! E se eu, às vezes, preciso escutar de você... Bom, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha e... e de verdade é de coração. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei nem se eu vou fazer ou cometer uma gáfia, não. Você é parente da Isla? Sua irmã! Caramba, parece demais, viu? Caramba! Ando um beijão pra ela também. Eu faço a Marlon! Olha que coisa boa! Vou comprar uma televisão pro seu pai! Eu sou a sua amiga! Chuta mais pertinho, velho! Chuta mais pertinho, chuta mais pertinho! Eu sei que a sua filha, se não me engano, tá na Bahia! É! Ceará! Terra boa! Ave Maria! E quando ela ligou pra gente, pra te dar esse presente, eu não ia falar, Val, mas ela gastou uma fortuna de interrupção. Foi o que eu falei! Brincadeira! Ela se entregou de corpo e alma pra que esse presente fosse realmente compartilhado com a tua família. E meu amigo Wagner também foi um cúmplice que sabia tudo no te contou. É verdade! A dedicação pra te dar esse presente foi tão intensa, foi tão especial. Tudo que você vai ver e ouvir tem o toque pessoal da sua família. E eu acho que Deus é tão bom. Eu acho que o universo conspira a favor do amor, né? Porque a gente tava preocupado com as chuvas, e eu comecei a subir com o carro pra fazer homenagem pra você, e a chuva parou. Isso prova que o santo de vocês é forte. E o meu também, né? E como é, né? E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem que mostra exatamente tudo que a sua família e os seus amigos desejam pra você nesse dia tão especial. Receba essa mensagem com muito carinho. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia, e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas, galera. A dedicação para te dar este presente foi tão especial que eu... Eu tenho uma cartinha que eu recebi por e-mail da sua filha. Então vamos tirar uma casquinha, vamos ficar pertinho da Val, porque se ela desmaiar ela não cai de chão. Junta mais, vai, galera. Junta mais. Mãe, por todas as vezes que você nos apoiou, a verdade que você nos fez enxergar, a alegria que você trouxe para as nossas vidas. Por tudo de errado que você transformou em certo. Sonho que você tornou realidade. Amor que encontramos por você. Nós nós seremos eternamente gratos. A senhora não faz ideia da importância que tem em nossas vidas. Você que nos sustentou nunca deixou-nos cair é quem nos acompanhou. Através disso tudo foi a nossa força quando estávamos fracas. Nossa voz quando não podíamos falar. Os nossos olhos quando não podíamos ver. Você enxergou o melhor de nós. Nos ergueu quando não podíamos alcançar. Nos deu a fé. Porque acreditou que somos tudo o que somos porque você você nos amou. Mãe você nos deu asas e nos fez voar. Tocou a nossa mão. Nós tocamos o céu. Nós perdemos a nossa fé e a senhora nos devolveu. Você disse que estrela nenhuma estava fora do nosso alcance. Nos apoiou e ficamos em pé. Tivemos o seu amor. Tivemos tudo isso. E somos gratos por cada dia que nos deu. Talvez não sabíamos tanto. Mas sabemos isso é verdade. Somos abençoados. Porque nós nós somos amados por você. Você foi a nossa força quando nós estivemos fraca. Foi o vento o vento carinhoso que nos leva uma luz no escuro brilhando o seu amor na nossa vida. Você mãe tem sido a nossa inspiração. E em meio a mentiras você sempre foi a nossa verdade. Mãe nesse dia e dentre tantos outros nós queremos te parabenizar por tudo que é amiga, mãe, irmã vó, prima tia, sogra e também felicitá-la por sua vitória por ter dado a volta por cima vencedora vitoriosa. Você é o que nos representa filho de aniversário muita saúde paz energias positivas estamos aqui com muitas saudades de você a nossa vontade era podermos abrir a porta do carro sairmos e podermos te dar um abraço mas você sabe a gente está um pouquinho longe mas aqui aqui tem o teu cantinho porque a gente também está esperando você aqui para te dar um abraço um beijo um afago para você curtir essa terra boa amamos você incondicionalmente e essa foi a forma que encontramos para que os nossos corações estivessem realmente aí pertinho de você com amor Amanda Luísa e Ana Luísa uma salva de palmas galera eu queria chamar meu amigo Wagner aqui chega mais aqui Wagner olha o que vem do coração meu querido uma salva de palmas do Wagner galera olha 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 a a a a ela representou aqui ela é a honra a a ela está a a a sua a 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 O que é isso na cura, que é isso na cura? Mas é pra dar um selinho, não é um sebex. Controle isso porque ele tá de bermuda. Alguma coisa pode acontecer. Eu sei que tem um TV lá em cima. Bota pra deserto, meu filho! Vai fazer! Eu sei que a vontade parece que tá brincando muito forte, né? Bota pra mim aqui, meu filho. Sempre tive vontade de fazer isso. Galera, deixa o microfone aberto pra quem quiser vir aqui. Desejar um feliz aniversário. Para de bater na ponta da menina, rapaz. Vem as dois juntos aqui então, vai. Pronto. Chega mais. Uma salva de palmas, galera! Cara, que prazer te rever, cara. Nós nos encontramos recentemente, que não fui fazer uma homenagem, mas tava passando assim, lembra? Nem deu tempo de dar um tchau pra vocês. Esse cara é parceiraço, né? Meu sócio. Fala o que vem do coração pra essa mulher linda que tá na tua frente. Sócio. Bom, sócio. Parabéns, muitos anos de vida. Estou entrando na família da senhora agora, com sentimento. Tem um ano que faço parte da família da senhora. Agradecer por ter conhecido toda essa família maravilhosa, a senhora especialmente. Sei que de tudo tempo a senhora vai gostar um pouco mais de mim, assim como eu também vou gostar um pouco mais da senhora. E que pretendo fazer sua filha muito feliz. E que esse seja o primeiro de muitos aniversários que eu possa estar compartilhando com a senhora. feliz aniversário, tudo de bom e que a senhora conquiste tudo que a senhora está procurando conquistar. Feliz aniversário. 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 a senhora que realize, tudo aquilo que a senhora vai ter, porque pra Deus nada é impossível. Feliz aniversário, tudo de boa, eu te amo. Olha minha amiga, o seu gelo é gente fina, pode comprar uma festa, não deixa beber, quando bebe fica chato na cabeça, mas é gente boa. Agora não pode mais, né? Ai que legal, eu queria que viesse o seu irmão aqui. Oi Val, querida irmã, parabéns por esse dia, que você passa muitos e muitos alimentários, e sempre eu disse pra você, que quando a gira girou, que tudo acabou, mas a gente superou, e estamos aqui, parabéns irmã, te amo! Eu queria que viesse, mas vêm aqui galera, vêm as duas juntas, vêm as duas meninas, vem. Vêm as duas juntas, vem, vem com a sua. A minha mãe fala assim oh, Estou aqui para te desejar Tudo de bom, felicidade Que Deus ilumine seus caminhos E saiba que também estou esperando Aquele bolinho ainda Agora já vem meu carro de loucura A festa está ótima Todos para casa É sorte que hoje é um domingo Estamos todas aqui Para te contemplar Então agora eu vou passar a panama Te desejo muitas felicidades Saúde Chuca Nós vamos aqui para te desejar um feliz aniversário Nós vamos aqui para comer um bolo Mas nada Feliz aniversário Nossa, vamos ali para a galera Vou dar uma dica para vocês Vou dar uma dica para vocês Juta bem pertinho Juta bem pertinho As vezes eu faço loucura de amor E as vezes De vez em quando eu até levo um bolo Só que eu vou falar uma coisa O bolo é muito pra cacete E se eu acabe nem levando o bolo E eu estou vendo que tem uma padaria maravilhosa ali Então vocês por favor Vão comprar um bolo com ela que ela merece Olha o que vem do coração meu querido Muito bem Tia, eu sou seu sobrinho E estou no momento exercendo a função do seu professor orientador Então eu quero te desejar muita sorte Muito sucesso Assim como a tia Ju te ensinou a gente Desde criança, baixinho Nunca desistiu de nossos sonhos Eu estou vendo que a senhora se agarrou E não está desistindo Eu vou lá junto Jogar o seu chapéu O seu galuto Na sua formatura Não se abalhe Porque ninguém fale nada Que não vai dar certo Porque faz Eu superei isso E eu consegui Ouvindo muito Que não ia dar certo E eu consegui Estou terminando Minha pós-graduação Então nunca desiste Dos seus sonhos Parabéns Show de bola Uma salva de balas, galera Minha amiga Paula Chega mais Olha, eu de verdade Estou muito feliz e muito honrado De estar aqui Porque tu me recordas Quando a gente fez uma homenagem Para a tua irmã E a gente descobri Que esse também era o teu sonho Eu estou de verdade Muito feliz De estar fazendo parte dele Eu sempre costumo dizer o seguinte De volta Com o carro decorado Soltando fogos Entregando presente Qualquer zero Ou ela faz isso A missão de uma loucura De amor É você realmente Pegar esse amor Que as pessoas Têm por você E tentar transformar Tudo isso em algo visual E a missão é muito difícil Porque é muito amor Você não faz ideia Como a tua família Se entregou Para te dar esse presente E eu de verdade Estou muito feliz Mas eu estou muito honrado De verdade Estou aqui Parabéns Por tudo isso Que você construiu Por essa força Que você tem E Uma vez eu ouvi uma frase Que diz assim Todo lugar é comum Enquanto Jesus Vai passar por ele Com a certeza absoluta Minha amiga Jesus está aqui Os glorificados Estão aqui Pessoas que te amam muito Estão aqui Pessoas que estão Do outro lado do oceano Também estão aqui Porque você merece Tudo isso E muito mais Tem gente até me convertor Tem gente É verdade Uma salva de palmas Ai que delícia Olha eu estou tão feliz Eu sempre gostei De carro de loucura De amor Quando eu também Queria fazer Para as pessoas Dava incentivo Eu participava Eu brincava Eu gritava Eu falava Um dia eu ainda Vou ter um carro De loucura de amor Quando eu fiz 50 anos Eu falei Que eu ia fazer Para mim Mas o nosso plano Não é o valde de Deus Então ele estava Reservando essa história Para mim Aí me conformei Fiquei na minha mão Muito Mas eu falei O nosso tempo Não é o meu É o dele Então eu estou Muito feliz Para mim Vale por presente Era o meu sonho Às vezes as pessoas Falam assim Mas é uma besteira Não é Isso é uma coisa Que quando as pessoas Fazem para a gente É de verdade É de amor Então eu também gostaria Eu sempre tive inveja Uma inveja boa E eu estou feliz Porque eu estou muito emocionada Com a minha filha Amanda Que está lá No outro mundo Ela Meu neto Meu genro Que se empenhou A Ana O amor também Que não tem nem palavras Para você Amor A gente só não pode Falar para o inimigo No ouvido Que o vento vem Carrega Não pode elogiar Olha a meugina Olha a meugina Dá um recadinho Para a sua filha Que está lá Amanda Esse vídeo vai estar na internet Amanda A mãe está muito feliz Muito obrigado Filha A mãe hoje Não chora mais Porque chorar envelhece E tristece a nossa alma E hoje Quando a gente ganha homenagem Não pode mais chorar Porque senão os anjos Ficam tristes Achando que conflariou a gente Então não podemos chorar mais E a mãe aos 52 anos Nem pode chorar mesmo Nem de alegria Isso é demagogia Chora de alegria Mentira O anjo também fica triste E cai todas as predas Mas a mãe está muito feliz Filha Muito feliz Muito obrigado Te amo de verdade Até a eternidade Você e o amor da minha vida Você e a Ana São duas bélulas do meu colar Dizem que a gente ama diferente Mas não é diferente A gente ama igual Porque o coração é o mesmo Jamais o amor é diferente Porque é um só coração E não tem lados Amo você Sua irmã E o amor da minha vida Porque ele é mesmo Outros virão com certeza E serão também os amores da minha vida O mesmo pro meu gênio Também pro meu outro gênio Que já não é mais futuro Porque já está integrado A família Quando já se entra Não é futuro Mas já permanece Quero agradecer aos meus antepassados Meu pai Minha mãe E Deus primeiramente também Mas se não fossem eles Eu jamais estaria aqui Estou muito feliz Quero agradecer as minhas irmãs Que vieram Quero agradecer A minha irmã Esse que me ligou hoje Falei com a minha irmã Amélia Sabe? A minha irmã e eu Toda a minha família E aqueles que não querem Com certeza Eles estão lembrando de mim Me mandou mensagem no Facebook Então ninguém esquece da gente É os que não vieram Porque cada um Tem um caminho Tem uma história Mas o pensamento No coração Com certeza Hoje eu passei Por todos eles Professor, Val Professor E quero falar O meu professor Que é o meu sobrinho A minha sobrinha Que está lá em cima Cada outra sobrinha A minha neta Os meus vizinhos Que estão aqui também E todos aqueles, né? Agora fala do seu amor Ah, o amor O amor não pode falar muito Né, amor? É proibido falar A gente não pode elogiar Olha a vigília Olha a vigília Não pode Não pode Espor De jeito nenhum Meu amor Muito obrigado Você por fazer parte Da minha vida Nos momentos difíceis Nos momentos de purificação Nos momentos de felicidade Muito obrigado E te amo de verdade E mais 52 Até quando Deus quiser E permitir Nós estaremos juntos Muito obrigado Neles Por você me curar Por você me aceitar Como eu sou Né, sem defeitos Com todos meus defeitos Meus aceitos Meus erros Você me aceita Como sou Né? Fala, amor Fala, amor Fala, amor É verdade Mas estamos aí, né, amor Atravessamos o mar Atravessamos tudo Estamos sempre juntos Quando a gira girou Ninguém suportou Só você que ficou Né, não, meu amor Fala, 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 amor Muito obrigado Mais Muito obrigado Mais Mais Obrigado Só você foi Fala Não me abandonou Parabéns Passar caminho Vamos combinar Então Nós somos desejados Pessoal Vamos combinar 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 Música Junta todo mundo lá pertinho Todo mundo bem pertinho Eu não ia falar, mas o Wagner chegou pra mim Hoje ele falou assim Ele tem uma frase Que eu vou falar pra você Então eu vou repetir a frase que ele disse pra mim Ele disse que vai olhar pro seu usuário E falar assim Se prepare que hoje eu vou lhe usar Agora galera, eu vou colocar uma musiquinha Quem souber solta a voz Parabéns pra você Minha palavra querida Muitas felicidades Juntos anos de fichar Parabéns pra você Minha palavra querida Muitas felicidades Muitas anos de fichar Que prova delicinada Então como é que é? É pique? É pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, um Vá, vá Podem notar, mas vem frente Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá 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 Hoje vai ser uma festa Hoje vai ser uma festa Hoje vai ser uma festa É o seu aniversário É o seu aniversário Vamos nos beijar E a luz É a luz Vem que dá E o seu amor do coração A sua vida E a luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL